A sempre música, a sempre música pelo ar, a sempre música, a sempre música pelo ar, a sempre música, a sempre timbres, cor do espaço, sonoro. O projeto que há cinco anos mostra o melhor da música potiguar em formato acústico e agora chega aqui, na TVU. O Som Sem Clux é um portal intermédio voltado para a música autoral produzida no Rio Grande do Norte, que abrange todos os estilos. Pelo projeto já passaram mais de 90 artistas e grupos de vários gêneros musicais. Do forró ao rap, do jazz ao rock e do choro ao reggae. São diversos videoclipes gravados por toda a capital potiguar e também pelo interior do estado. A gente vai mostrar videoclipes de artistas e bandas que se destacam no projeto e entrevistas exclusivas com toda a trajetória dos participantes. É um trabalho que eu só tenho a agradecer e dizer o quanto é importante para a nossa cultura potiguar ter o Som Sem Plugues. O Som Sem Plugues já carrega nível de propagação de artista no estado e acho que até fora do estado também. A gente chega aqui, grava, lança a música, ainda ganha o clipe. O meu coração não se entrega e retém poemas Ferido e furado vendo seus espinhos cavar No meu peito negando me amar Vou me libertar, fazer feliz meu coração Viaja nas asas, a felicidade amanhecer com a nova paixão Viva intenção Os vídeos chamam a atenção pela beleza, tão espetaculares Palavras singelas que saem da minha canção A forma ritmada para espesar a emoção São projetos como esses que realmente fortalecem a cultura e a produção cultural local O Som Sem Plugues está no ar e hoje teremos o especial Som na Tela O objetivo é mostrar o processo de criação dos artistas plásticos E a relação da música como influência em suas obras Estamos no Ceridó Potiguar, na cidade de Curras Novos Onde o convidado desta edição do Som na Tela É o pintor, retratista e poeta Adriano Santori Nesta edição do Som na Tela, Adriano será acompanhado pelos músicos Vanessa Farias e Eric Amorim O meu interesse pela pintura, pela arte, acho que foi desde a infância Eu lembro da minha mãe fazendo uns desenhozinhos no grafite, no caderno de escola E aquilo era muito bacana para mim Eu tentava fazer também, copiar E a partir daí eu fui tomando interesse pela observação da natureza O primeiro momento foi em casa Depois eu tinha um amigo na escola que desenhava também Eu ficava admirado como é que ele fazia aquilo Tentava, saia mal feito e tal E com o tempo você vai aprimorando Tive a chance de fazer um curso em 94 Um curso de desenho, observação e pintura com o João Antônio, lá de Curras Novos E daí não parei mais E como é que foi a experiência de ser aluno do João Antônio? Começou com a mentira Porque o curso era para quem tinha 15 anos de idade Eu só tinha 14 Tive que alterar lá no papel da inscrição a minha idade para poder participar Foi um curso muito bom A gente passou um ano fazendo desenho de observação de natureza morta, de paisagem E no final do curso concluía com a tela Cada aluno tinha a oportunidade de pintar a sua primeira tela a olho Eu, dias anteriores, tinha ido para o sítio, para a casa da minha tia E retratei em grafite essa casa que ela morava E no curso a gente deu continuidade ao trabalho com a pintura Foi o meu primeiro trabalho de 1995 A música, para andar no processo criativo, é aquela questão de transformar uma arte em outra arte Como diria Ferreira Goulart Traduzir uma arte em outra arte Eu uso a música para relaxar, para pintar Trabalho com música também Compuí algumas coisas É uma coisa que está sempre presente Pintura, música, poesia A minha música que eu mais gosto é a música regional Seria o que? Seria o Maracatu, o Baião, o Xote Já fui roqueiro, não vou negar, já fui roqueiro quando era mais novo Mas a minha linha sempre foi essa, de música regional De conhecer o Batuco do Maracatu, o Batuco do Baião O Compasso do Baião Meu sonho é tocar sanfona, não consegui ainda, mas um dia eu chego lá Eu sou um rapaz urbano que teve a chance e a oportunidade de ter contato com o campo muito cedo A minha tia, na verdade, irmã da minha mãe, morava no sítio E sempre que eu tinha a oportunidade eu ia lá Visitava a casa e conhecia Conhecendo os pássaros, conhecendo o nome das plantas, os riachos, tomando banho de riacho Isso seguiu toda a minha adolescência Sempre que eu posso, que eu podia e que eu posso Eu estou dentro, junto com a natureza, fotografando Primeiro eu faço as fotos, depois eu levo para casa, faço alguma montagem ou não E tanto traduzo em pintura E o hoje Até parece outra pessoa Cheia de ego e tantas coisas Fingindo não notar Mas olha só, você cresceu E parece que se perdeu E tudo isso diante dos olhos meus No início das pinturas a gente expunha só em Corrais Novas Depois eu tive a oportunidade de expor em Pipa Uma pousada lá Expuí-se em Natal, na Assembleia Em 2013, agora eu fiz uma grande exposição em Corrais Com a temática Retratos do Sertão Abandonado Que eram casas de sítio antigo Com a qual eu me preocupei em Registrar em pintura essa realidade atual Dessas casas abandonadas Porque elas estão abandonadas O que aconteceu foi seca Foi caixões de terra E isso resultou em 16 trabalhos Com esse título Que foi muito bem aceito Tanto em Natal como em Corrais Novas Corrais existe acho que hoje uns 15 artistas Produzindo em Corrais Novas Em pequena e larga escala Assis Costa, João Antônio, Francinaldo Moura Francisco Walter E muitos outros que trabalham com desenho, com pintura Hoje graças à internet A gente consegue chegar muito longe Você coloca alguma coisa nas redes sociais E você não sabe o que vai acontecer A Liga Gente do Piauí, de São Paulo Perguntando valores Se faz fim de encomenda, se não faz E você acredita que existe incentivo? Eu acho que o artista tem que se incentivar Ele tem que buscar Tem que buscar um som sem fluxo, por exemplo Para mostrar o seu trabalho E é uma grande oportunidade que vocês dão a gente Em relação a isso É mais uma ferramenta no mundo Tirar o nosso trabalho apenas do local E jogar para o mundo inteiro Eu não vejo mais beleza nesse meu lugar Eu já não aguento multidão Não balanço mais nas ondas mansas desse mar Luzes coloridas, ilusão O gosto da boca não sai O gosto da boca não sai E a minha boca não aguenta mais Dizer pra falta que você faz Nunca acreditei no belo desse teu lugar Nunca fui de tanta agitação Não balanço mais nas ondas claras desse mar Luzes coloridas, confusão A tua voz não sai A tua voz não sai Do meu ouvido que não sabe mais Ouvir a voz de outro rapaz Do meu ouvido que não sai Ouvir a voz não sai Eu não vejo mais beleza nesse meu lugar Eu já não aguento multidão Não balanço mais nas ondas mansas desse mar Luzes coloridas, ilusão O gosto da boca não sai O gosto da boca não sai E a minha boca não aguenta mais Dizer a falta que você faz Eu não vejo mais beleza nesse teu lugar Nunca fui de tanta agitação Nem me balancei nas ondas rasas desse mar Luzes coloridas, confusão Tua voz não sai Tua voz não sai Do meu ouvido que não sabe mais Vira voz de outro rapaz O gosto da boca não sai O gosto da boca não sai E a minha boca não aguenta mais Dizer a falta que você faz O gosto da boca não sai O gosto da boca não sai E a minha boca não aguenta mais Dizer a falta que você faz Em que achas pessoais você prefere pintar o sertão verde ou o sertão bravo? O sertão verde Por ele estar com um tom único de verdes De um verde só em algumas situações Ele perde um certo encantamento em relação à pintura O sertão seco Ou quando ele está passando Ele está secando Ele está perdendo as folhas Ele aparece uns tons de laranja De marrons Que dá mais possibilidade pictórica Agora entre que eu queira que chova no sertão E que não chove Eu prefiro que chova A gente vai para o intervalo Mas retornamos já com o nosso especial Som na tela Eu acho que o artista Ele tem que mostrar de onde ele vem O que é que ele é Não adianta eu estar aqui Por exemplo, pintando as praias de Natal Nada contra as praias de Natal Pelo contrário Eu já pintei muito Mas assim Eu percebi que Eu estava tendo mais visibilidade com as pessoas Quando eu comecei a Entrar mais no interior A pintar casas de sítio A pintar vacas A pintar agricultores As pessoas mesmo das grandes cidades Por ter uma raiz muito próxima com o campo Se identificaram mais Do que eu pintando Hoje na grande cidade Eu até tentei domar você Eu tentei alcançar você Mas você não se deixou cativar É E olhando hoje posso perceber Talvez não seja mesmo pra você Esse imenso mar que vivo aguardar Ah Sempre música